O ministro dos transportes e portos esteve hoje pela manhã em Itajaí. Ele assinou o contrato para iniciar a dragagem de acesso ao complexo portuário. Teve promessa também de outros investimentos para retirar o terminal de Itajaí da crise. O canal de acesso ao complexo portuário no Rio Itajaí Assul está assoreado. Passou de 12 para 10 metros de profundidade. Isso arrisca e dificulta a entrada de navios. Esse foi o motivo da vinda do ministro dos transportes, portos e aviação civil, Maurício Quintela Malta Lessa. Nesta quinta-feira, ele assinou o contrato para iniciar a dragagem no acesso. Um investimento de mais de 38 milhões de reais. A dragagem vai retirar 4 milhões de metros cúbicos de resíduos que vieram parar no Rio por causa das chuvas. Hoje nós estamos assinando o contrato e a previsão de mobilização é em até 30 dias para que ela seja iniciada. A dragagem vai permitir que o acesso aos portos de Itajaí navegantes fique com 14 metros de profundidade, o normal para receber navios de 300 metros de comprimento. O ministro também acompanhou a apresentação do superintendente do porto de Itajaí, Marcelo Sales, que falou sobre a importância de se investir no complexo e também melhorar as condições do terminal de Itajaí, que hoje enfrenta dificuldades para se manter competitivo no mercado. O governador do estado, Raimundo Colombo, também demonstrou preocupação com a situação do complexo portuário de Itajaí, que também precisa de mais estrutura para receber navios maiores. Essas obras que estão sendo liberadas agora são importantes, mas há necessidade para que as nossas obras do estado continuem de uma barreira de proteção que o ministério precisa liberar o quanto antes para que as obras tenham o efeito desejado. Desde 2008, o terminal portuário de Itajaí não opera com a capacidade máxima. Para que isso volte a acontecer, é preciso reativar os berços 3 e 4, que foram prejudicados na época. As obras até começaram, mas demoraram por causa dos investimentos do governo federal, que atrasaram. Hoje, a obra está pela metade. E esse assunto também foi discutido com o ministro. Falta agora uma prestação de contas por parte do porto, porque algumas obras foram realizadas que não estavam no contrato original, mas está bem encaminhado. Nós estamos apenas aguardando que isso seja feito com as justificativas, para que a gente faça o aditivo, que a previsão é agora em março, para que a gente toque toda a obra do berço 3, finalize o berço 3 e comece o berço 4.